O que é o maior fones para falar? 5, 2, 4, 5 Ai, botou 10, 10 Está todo com a alma? Ai, eu vi as pessoas e eu fiz vocês Ah, eu falei que eu fiz vocês Eu falei que eu fiz vocês Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, falei, falei Falei, 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 falei Oi, som, ei, ei, oi, som, dois, ei, oi, som, ei, oi, som, dois, oi, som, ei, 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 oi, som, ei Música